Nem metade das pessoas chamadas para corrigir defeitos dos automóveis atende a convocação. O chamado recall tem sido ignorado muitas vezes, o que pode pôr em risco, inclusive, a segurança do brasileiro. E para evitar situações como essa, o governo anunciou novas regras. Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectado a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recaus. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48%, fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o recall. E portaria nesse sentido foi assinada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. As informações vão vir do fabricante para o Denatran. O Denatran vai ter um módulo recall e a partir desse módulo ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que o campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo recall, realmente atenderem esses chamados. Obrigado. Obrigado.